Fala aí pessoal, aqui é o DJ Aventureiro Olá, eu sou a Maria Fernanda Maria Fernanda, você tá querendo perguntar alguma coisa pra mim? Sim, mas eu quero perguntar o que a gente vai fazer hoje em desenho animado É Maria, desenho animado é mais legal, a gente fica mais amigável Nossa, criança não vai gostar Mas primeiro você tem que deixar o like e se inscrever no canal Pra deixar eu e meu pai muito feliz Nossa, Maria, você esqueceu de falar pra pessoal deixar o comentário, tá bom? Pessoal, deixa o comentário pra gente E aí Maria, alguém ligou pra mim Oi, pois não Não, ele tá falando É cobrança, mas eu paguei os boletos Não, já paguei todas as minhas contas Ai meu Deus do céu, você não tá bebendo não Nossa pai, você tá bebendo? Não tá nas contas não? É Maria, eu não pago, eu gasto mais do que ganho Eu ganho pouco, eu sou salariado A maioria do povo brasileiro Uns 80% da versão mais do que ganho Pessoal, se você se inscrever no canal Deixar o like, ativar o sininho de notificações E ver nossos vídeos A gente vai ganhar dinheiro E vai conseguir pagar os boletos do meu pai Então por favor, faça isso Porque vai deixar a gente feliz E a gente vai fazer vários vídeos animados pra vocês É isso mesmo Maria Ha 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 Maria, você tá voando? Sim, é muito legal Eu quero voar também Olha a Maria que me deu voando Nossa Maria, o que você achou de voar? Eu achei ele muito legal Nossa pai, foi muito legal Eu quero fazer isso mais vezes Eu também gostei de voar Muito legal Muito bom mesmo Mas você é bom de piadas? Eu conto algumas piadinhas Gosto de piadas de chorada, tá? O teu sentado pra eu ver essa piadinha Ha ha Mas você sabe por que é água, você entende? Não Maria, eu não sei Não sei não É muito difícil essa É porque ela matou a ceg Ha 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 Não Maria, você é bom Ha 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 Pai, você quer beber água? Vamos se hidratar Eu quero beber água assim Eu tomei muito leite hoje Eu tô do de barriga Eu tenho que tomar muita água pra hidratar Mas primeiro vamos ser despedido pessoal Ah Maria mesmo Vamos despedir do pessoal Ha 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 Tchau pessoal Até o próximo vídeo do canal de Guia Aventureira Irmão, convite especial Pra escutar do nosso vídeo aqui A Maria Fernanda Ha 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 Tchau pessoal Eu amei participar aqui Deixa o like, se inscreva E não esqueçam de comentar Se vocês querem mais vídeos desses E eu tenho que participar também Porque foi muito legal Tchau pessoal Tchau 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 Tchau